Watch Dogs 3 cada vez mais possível, campanha de Call of Duty Black Ops 4 nada tradicional, e novo mapa de PUBG chegando para o servidor de testes. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Se lembram que a Ninja Theory ia doar uma quantia dos valores arrecadados do Hellblade para Xbox One caso eles atingissem uma certa meta? Pois então, eles atingiram essa bendita meta. O sucesso foi grande e o jogo alcançou as 50 mil cópias em apenas uma semana, então a desenvolvedora irá doar 25 mil dólares a Mental Health America. E sabe qual a melhor parte? O prazo ainda não acabou, então a meta será dobrada para 100 mil unidades para ainda hoje, dia 18, que caso seja alcançada serão 50 mil doados para a caridade. Isso é o que eu chamo de um trabalho bonito, e se você ainda não jogou, corre que ainda dá para aproveitar a Hellblade na semana de estreia no Xbox One. Alguém muito chapado teve a ideia de construir um SNS em uma caixa de som velha, e acredita, funcionou? Em um verdadeiro combo de nostalgia, Colin e o criador do blog Why Not Make, a qual ele faz muitos projetos bizarros, ele acabou apelidando a geringonça de SNS Boombox. A caixa de som funciona tanto para ouvir música, como para jogar o console clássico. Entre modificações da Kia Kula, tem entradas HDMI, uma bateria de 12V e Bluetooth, tudo construído em apenas uma semana. É com certeza o auge dos anos 90 em um único aparelho. God of War tá quase lançando, e não é agora que a Sony vai parar de raipar o jogo. Dessa vez saiu mais um vídeo, e agora focando nos Trolls, seres gigantes que viviam pacificamente em seus vilarejos, até serem corrompidos, e claro, com bastante pancadaria, para você dar uma conferida nas mecânicas das criaturas. Estão empolgados para encarnar o careca e meter uns socos na cara desses Trolls? Eu sei que eu tô. Atenção gamers que as confirmações de empresas na E3 já começaram. A Ubisoft foi confirmada dessa vez que estará na E3 no dia 11 de junho, às 17 horas do horário de Brasília, além dos já aguardados desde Vision 2 e Beyond Good Niveau 2. A apresentação pode também conter DLCs de Assassin's Creed Origins e, quem sabe, até mesmo um Watchdogzinho 3. O que será que a Ubisoft está aguardando para mostrar essa E3 esse ano, hein? Eu tô curioso e quero saber a opinião de vocês. E ainda falando de Ubisoft, parece que o Watchdogs 3 e seus rumores estão ganhando cada vez mais força. Já comentamos de uma mensagem no Twitter oficial do título, mas que depois foi apagada. Ao que parece, Sam, a assistente virtual da Ubisoft, andou dando uma língua nos dentes e tal como funciona a Siri ou Alexa, Sam também funciona à base de perguntas. E alguém questionou sobre o Watchdogs 3. Sam respondeu simplesmente que o Watchdogs 3 não está pronto, mas o último build testado por ela está muito sólido. E que a equipe de desenvolvimento trabalha em maravilhas, além de estar esperando para que seja testado. O canal Ubicentral fez esse contato com o assistente e teve essa mesmíssima resposta. É, depois dessa fica difícil não esperar o Watchdogs 3 na E3 este ano na Ubisoft. Se você aprecia o modo história de Call of Duty, é melhor se preparar porque tem algumas mudanças vindo por aí. Segundo a Polygon, os desenvolvedores de Call of Duty Black Ops 4 estão pensando em deixar o velho modo campanha meio de lado. A razão seria a expansão do modo multiplayer e do modo zumbi, dando mais ênfase em histórias cooperativas para substituir o modo single player. Porém, há rumores de que a produção de Call of Duty Black Ops 4 deu uma atrasadinha e essa de não fazer a campanha não foi exatamente uma escolha, já que ela não estaria finalizada até o seu lançamento. Como nada disso foi oficializado até agora, levem apenas como boatos. A única certeza que a gente tem é que mais detalhes do título sairão em 17 de maio. Lembram que tava pra sair um mapa novinho de PUBG? Pois então, ele tá quase pronto! A Bluehole acabou de revelar que o mapa Savage já está em fase de testes e você poderá testá-lo em breve. Você só deve ter uma conta na Steam com o jogo comprado e acessar a página oficial do link na descrição desse vídeo. Será uma ilha bem pequena e, de acordo com a desenvolvedora, isso irá garantir muita ação nas partidas. Tá esperando o que pra conferir essa nova ilha? Corra antes que os códigos acabem! Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games é só ficar de olho aqui no Central Point, um pato todo dia! E pra mais um mundo dos jogos é só se inscrever aqui na Central! Obrigado meu povo, quem falou com vocês foi o Lion, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha! Até mais!